A gente recebeu uma mensagem pelo aplicativo da TV Cidade Verde que você pode baixar no seu celular. A questão é o seguinte, ele não se identificou, disse que trabalha numa empresa que está demitindo muitas pessoas e que ele e a esposa trabalham nessa empresa e que está com muito medo de ser demitido. E no caso, os dois. O que fazer para essa tragédia não acontecer? Infelizmente, todas as condições não estão nas suas mãos. Essa decisão é a decisão da empresa e às vezes nesse momento de crise a principal ação, a primeira para muitas empresas é demitir as pessoas, que isso às vezes pode ser um prejuízo irreparável. Mas vale a gente orientar no sentido do que você pode fazer, do que está nas suas mãos em relação ao trabalho. É o máximo que você pode fazer. Então, esteja sempre apto ao trabalho, a contribuir, a entregar o máximo possível. Esse momento de crise, de dificuldades que as empresas podem passar, é o momento em que elas avaliam aqueles colaboradores que são mais compromissados com o trabalho, que estão mais envolvidos com a empresa. Então, faça o seu trabalho, você e a sua esposa, no caso, se envolva o máximo possível, dê o máximo de resultados, contribua efetivamente para que os resultados sejam alcançados. Não só o seu, mas a sua equipe, dos seus colegas de trabalho. Isso pode ser reconhecido e ser um ponto positivo na hora, se por acaso precisar demitir mais pessoas e avaliar você em relação a outra pessoa e, no caso, também a sua esposa. Então, eu recomendo compromisso ao máximo em relação ao trabalho que você está envolvido. Tá certo?